Olá apreciadores de fotos e histórias Esse é mais um vídeo sobre a série do elenco da novela Barriga de Aluguel Marcelo Sabac nasceu na Bahia em outubro de 1962, tem 57 anos Ele fez o papel de Duarte Duarte é amigo de Tadeu Trabalha no hospital com o Dr. Molina e com o Tadeu Também mora com eles na casa de Dr. Molina Gosta de Laura Fica com raiva ao descobrir que Laura e Tadeu estão juntos Foi criado em Brasília e vive no Rio de Janeiro há mais de 25 anos Além de ator, é autor, diretor e músico Ganhou seis prêmios no teatro Marcelo Sabac é um dos responsáveis pela criação do seriado Divã Estrelado por Lilia Cabral Fez parte da equipe de colaboradores do autor Manoel Carlos na novela Em Família, da Rede Globo Em 2013 O roteiro do filme Linda de Morrer, estrelado por Gloria Pires, recebe a sua assinatura junto com Carolina Castro Seu último trabalho foi no cinema, como diretor do filme 2 mais 2, de 2020 Se você também é fã da novela Barriga de Aluguel e de seu elenco Deixe seu like, se inscreva, compartilhe Chame seus amigos para curtir a nostalgia ou conhecer uma época memorável